Doutora Maroni, nós estamos hoje fazendo uma das revisões, apoia a senhora receber seu trabalho e eu queria saber como é que a senhora está, se foi plenamente satisfeita, se foi como a senhora esperava, como é que a senhora está? Pode me contar. Doutor Jório, a maior felicidade pela minha cirurgia, o que eu fiz aqui com o senhor foi a coisa mais importante, foi esse investimento que eu fiz a meu favor, porque eu sofri muito, muito, muito com várias próteses que eu coloquei, nunca me dei bem e recebi conselho de várias pessoas que não se metam nisso por causa da sua idade, você tem 82 anos e eu procurei o senhor, fui muito, muito bem atendida, o senhor é uma criatura maravilhosa, eu não tenho palavras para lhe agradecer e quanto à minha implantação de todos os dentes inferiores, eu nunca senti nada, nunca me incomodou e foi um verdadeiro sucesso. Eu peço aquelas pessoas que tenham dificuldades com seus dentes, que sofram com próteses que não são realmente sérias, certas, que invistam nelas, porque realmente é um sucesso, eu agradeço de coração todo o trabalho, a dedicação e um trabalho tão excelente que o senhor fez comigo, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Agora vai poder fazer aquela viagem de novo com o seu filho? Agora com toda a certeza posso viajar tranquilamente e feliz. E aproveitar o que nos lugares? Aproveitar e me alimentar bem, que eu não conseguia, aproveitar tudo aquilo que realmente me faltava, que eram os meus dentes e ela lhe agradece de todo o coração. Um beijo. Obrigado. É um resultado final, acho que é isso que faz nós trabalharmos tanto e investirmos tanto em qualidade, em trabalho, na nossa segurança. E Deus lhe proteja e cada vez mais lhe capacite, apesar do que o senhor nem precisa mais capacidade, porque o senhor tem muita. Obrigado.